Olá família Pax, estamos aqui mais uma vez ao vivo, hoje conversando com meu querido amigo Albano Macedo, ele que é engenheiro astrólogo oficial da Pax, sobre essa lua azul maravilhosa que vai estar acontecendo no próximo sábado, dia do Halloween, 31 de outubro de 2020. E na quinta-feira, dia 29, o Albano vai estar ministrando uma vivência na plataforma Zoom, das 19h30 às 21h30. Então, você vai ter todas as informações aqui para que você possa participar, se você assim sentir no seu coração. E as pessoas que estiverem presentes na vivência do dia 29, enviem o nome, data de nascimento, local de nascimento e hora, para ele confeccionar o seu mapa, porque aí ele vai estar te dando todo um estudo completo sobre como você vai estar sendo afetado, influenciado por essa energia incrível da lua cheia de outubro, 31 de outubro, a lua azul, ok? Então, vamos aguardar o querido Albano Macedo. Amanhã, às 5 horas da tarde, eu converso com a querida Alana Morim, falando sobre constelação sistêmica e a energia da depressão. Como é que a constelação consegue curar a depressão, que é um dos problemas aí que a gente tem, né? O mal do século, infelizmente, está sendo agora aí nessa irradiação que a gente está vivendo. Então, a gente, vamos conversar. E essa é uma semana forte. Aliás, a energia já está consolidando aí. Não sei se vocês já sentiram. Oi, Albano, bem-vindo. Olá! Tudo bom? Ótimo, e você? Tudo bem. Estamos aqui. E aí? Vamos hablar da lua azul. Tá bom o som? Eu tenho algumas antes de você começar. Quer dizer, na realidade, eu tenho uma importante. O som ficou abafado aí. Tá ruim? Ficou longe. É mesmo? Mas eu estou aqui no mesmo bote do local. Mudou? Agora. Melhorou um pouquinho. Quer que eu desligue tudo e comece tudo de novo? Não sei. Não, eu acho que... O pessoal está entrando no WhatsApp aqui, mandando mensagens. Não sei se isso interfere. Família Paco, no Instagram, vocês estão me ouvindo? Albano, você consegue me ouvir direito ou não? Não, eu estou te ouvindo. Eu vou tentar ver se eu aumento o máximo possível de som aqui. Os cachorros do visiteiro. A menina lá de... No fundo do quintal, ela tem 12 cachorros, que ela pega cachorro de rua. E eles sempre ficam na cena na hora que eu começo aqui, entendeu? Eu tenho essa mesma... Engraçado, eu tenho essa mesma coisa aqui comigo. Parece que eles têm uma sintonia. De manhã, os cachorros ficam uivando para os cachorros da vizinhança, né? Todo dia. 15, 17 e meia, eles se cumprimentam. Na realidade, não souberto. Aí, se os vizinhos estão querendo dormir, podem esquecer. Mas nessa hora, no final de dia, eles já estão quietos. Mas, vou lá, eu tenho uma pergunta. Com que frequência acontece a lua azul? Tem isso ou não tem uma frequência fixa? Não, ela não tem uma frequência física fixa, porém, ela tem uma situação sui generis. Porque o que acontece, né? Lua cheia, ela acontece uma vez por mês em um signo. Dentro de um período do mês, dentro de um signo. Quando acontece de ocorrer duas luas cheias no mesmo mês, ela se torna mais potente. Ela se torna mais forte do que ela já é. E aí, nós temos o que a chama de lua, essa lua potente que nós estamos falando. Agora, ela não tem uma frequência sistemática. Por quê? Porque o calendário que nós vivemos é o calendário gregoriano. E que contrapõe com o calendário lunar. Por isso que ocorre essa situação sui generis. Então, é um período, é uma situação periódica, sim. Mas não é sistêmica por conta do calendário gregoriano, que não é correto. Ele não é um calendário preciso. É até legal a gente falar um pouco sobre isso, Carmen. Porque nós vivemos sobre um calendário solar. Ou seja, se baseia pelo movimento do Sol. E essa movimentação do Sol, ela não é precisa. Por quê? Porque o Sol vai rodando todo o sistema do Diacal. Em alguns momentos, ele é mais rápido. Em outros momentos, ele é mais lento. E isso faz com que a gente tenha... Na verdade, não só ele, como a Terra também, né? Que está girando em torno do Sol. Então, acaba dando situações de mudanças de velocidade. Por isso que eles acertaram, de alguma forma, a matemática. 30, 31. E o ano bissexto, fevereiro, 28 dias. Para fazer os ajustes desse passo do Sol. Se a gente for olhar para a Lua, ela é muito mais precisa. Ela é muito mais correta do calendário lunar. Por quê? Porque a Lua tem uma órbita em volta da Terra quase, quase que perfeita. De uma circunferência perfeita. Não é perfeita. Mas é muito melhor. É muito melhor do que comparado com as outras. Então, é por isso que a gente deveria voltar ao calendário que era utilizado pelos índios, pelos cabalistas. Até hoje, inclusive, os cabalistas se utilizam. A astrologia cabalística, inclusive, se orienta pela Lua. O que torna muito mais preciso. Então, respondendo diretamente, objetivamente, a tua pergunta inicial. Ela tem, sim, um certo período. Mas é um período que não tem nada a ver com o nosso calendário astrológico e lunar. Mas pelo calendário solar gregoriano. Que, infelizmente, a gente vive situações distorcidas. Como, por exemplo, o Natal, que é utilizado 25 de dezembro. É um dia que não é, teoricamente, do ponto de vista astrológico, o correto. E também, do ponto de vista da grande fraternidade branca, que a gente conhece. Graças a Deus, a gente vem se aculturando. Digo, a gente, a grande humanidade, vem se aculturando de informações mais verdadeiras. Resgatando a história antiga. E o Celtas está aí para isso. O Halloween é uma grande festa astrológica, isso de mais nada. Inclusive, você é super experiente e conhecedora de Celtas, sabe bem? Porque é uma energia que vem dos Celtas. E vem todo um trabalho de colheita. E a gente vê como tem associação ao signo de escorpião, que a gente vai ver já já. Que é uma energia de transformação da natureza. E também, nossa, porque nós estamos inseridos nessa natureza. Então, é o momento do ano que estamos na potência máxima de transformação. Eu vou mostrar aqui no nosso gráfico que é lá numa situação de lua cheia. Exatamente inverso, do ponto de vista planetário, ao Vesach. Então, o que que acontece? Quando nós comemoramos o Vesach, nós estamos... A terra está no centro. Está escuro, gente. Não, mas o seu som está cortando. Não, está bem, mas o seu som está cortando. O Natal da Fraternidade Branca é 8 de setembro para a gente na Pax. Ah, de novo, é? E Jesus nasceu na Terra. E naquela época, tudo que era importante era celebrado perto do solstício de inverno, que é 21 de dezembro. Então, funcionou-se que o Natal ficou 25 de dezembro. Fala mais aí, Obano. Deixa eu ver o seu som. Parece que... Legal. O Paulo vai participar da sua vivência no dia 29. O Paulo está na Inglaterra. Exato. Muito bom. Vai ser mega, Paulo. Eu estava falando sobre o Vesach. E eu estava falando sobre a importância dessa lua cheia, que é oposta ao momento do Vesach. Eu acho melhor você sair e voltar, porque eu preciso saber dessa informação. Está lua. Aposta ao Vesach. E o Vesach é o festival de Buda, a iluminação da humanidade. Está muito ruim o seu som. Agora ele começou, e ainda é cedo, e geralmente começa a falhar às 5h30. Pois é, família Pax. O planeta usando a internet é assim mesmo. A gente chega lá, né? Vamos lá, Obano. Vamos entrar de novo. Vai dar tudo certo. Anjinhos da tecnologia, por favor. Todo mundo apostos. Que é para a gente estar conversando sem interrupção. É uma informação muito importante. Porque a lua azul é a lua que nós vamos estar vivendo agora, no final de semana. Uma combinação super rara. Uma conjunção, uma energia. Os lobinhos estão sujos e felizes. Eles estão aprontando. Você não tem noção. Ontem eles estavam com a macaca, mesmo. Conseguiram quebrar uma porta e passar pelo outro lado, onde eles nunca entraram na casa. Olha que sucesso. E aí, depois no final do dia, conseguiram morder um cano inteiro lá no quintal. E também, ainda bem que era só de um... Como é que chama aquele negócio? Cisterna? Não sei. Que a gente recolhe água de chuva. Tem três grandes aqui em casa. E aí eles destruíram um... Olha que lindo. E a lua azul só chega no sábado. Imagina. Se for assim, agora hoje eles estão fingindo que estão mais ou menos. Mas vamos que vamos. É assim mesmo. Bicho, né? A gente tem que saber conviver. Mas estou adorando. Porque pelo menos movimenta a energia da casa, do quintal e da vizinhança. Porque tudo mudou. Mas tudo bem. Ô, Bano, você desafia de ao Bano. Cadê? Você saiu e não retornou. Será que está trocando o celular com a sua esposa, com a Luciana? Porque já era para você ter retornado, né? Era só para desligar e ligar novamente. E é assim. Eu estou convivendo com os animais novamente. O que é muito bom. Me faz muito bem. E trabalhando bastante. O que também me faz muito bem. Porque adoro trabalhar. Principalmente para o Bernardo Mestre Sanjaneiro. Que é tudo de bom. E a gente vai aí. Não, não. Não é a calha, não. É um vale-zilhame enorme. Que a gente pega não sei onde. O que é de água. Para poder usar a água da chuva. Fala. Vamos ver, né? Quem sabe agora. Melhorou? Melhorou. Então, melhor. Então, vamos explicar. O VESAC. Então, assim. Nós temos um momento, Carmen. Numa potência máxima de Lua. Essa Lua. Ela tem exatamente uma posição. Uma posição inversa de VESAC. Ou seja. Eu vou explicar direitinho. Quando nós comemoramos VESAC. Nós comemoramos a Lua cheia de touro. Ou seja. A Terra está no centro. De um lado está o Sol transitando por touro. e a Lua passando por escorpião. Então, esse eixo, touro e escorpião, estão ativados. E a Terra no centro. Ok? De modo que o Sol está em touro e a Lua está em escorpião. Muito bem. Nós estamos vivendo agora onde o Sol está em escorpião. Ou seja, o oposto. E a Lua. Exatamente. E a Lua em touro. Exatamente. Mas, de qualquer forma, é o mesmo eixo que nós estamos passando. Com as polaridades masculina e feminina invertidas. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele dá uma continuidade ao momento do VESAC. Da nutrição. Da materialização. De toda aquela energia que nós começamos a construir em VESAC. Onde a gente procura canalizar todas as nossas energias. Que poder de manifestação. Onde a Lua em escorpião. Ela traz uma profundidade no nosso emocional muito grande. E o Sol em touro. Que é a energia da materialização. Então, tanto é que é super conhecido o VESAC. Por ter um mega super power evento no deserto de Gobbi. Onde o mestre se materializa. Então, essa energia da materialização. É a representação da materialização. Da qual nós podemos materializar no mundo tridimensional. E aquele momento do VESAC é tão poderoso. A ponto de um mestre ascensionado. Mostrar que ele manifesta-se no plano tridimensional. E essa simbologia ou essa energia fica nos reverberando. A ponto de a gente poder perceber como nós somos co-criadores do universo. De uma forma tão importante, tão forte, tão intensa. E eu, particularmente, senti isso com muito mais intensidade. Ao longo de todas as vivências que a Pax promoveu no Festival de VESAC. E cada uma era muito, muito forte. Muito, muito intensa. E a gente tem o oposto agora. Nesse período da Lua cheia de escorpião. Ou seja, o Sol passa pelo segundo escorpião. E a Lua passa em touro. Que é a energia também da materialização. Da manifestação. Só que é da transformação. É aquela energia da borboleta. Que está nascendo uma borboleta. É aquele momento em que a gente está conseguindo trazer toda a nossa energia interior. Da nossa centelha divina. A presença do Sol. Depurada de todos os probleminhas do mundo tridimensional. Para vir brotar com toda a intensidade. Então, no ano, tirando o VESAC. Esse é o dia mais potente do processo de transformação. Tirando, em termos de transformação mesmo. Até superior ao VESAC. Porque o VESAC é do nascimento. É do nascimento. Aqui não. Aqui nós estamos falando. A grande oportunidade de nós termos a chance de mudar nosso paradigma mental. Nosso paradigma emocional. E nossas atitudes. E por que esse ano é tão especial? Nós começamos falando das duas nuas. Nós estamos indo para a segunda lua cheia do mês. Dia primeiro teve uma lua cheia. E agora, dia 31, uma outra lua cheia. O que trouxe uma força muito mais intensa a isso que a gente já fala que ocorre todo ano. E esse ano, em particular, com muito mais intensidade. Além disso... Pode falar. Não, não. A importância das pessoas entenderem a influência dessa lua azul no ano de 2020. Que é um ano totalmente atípico de tudo que a gente já viveu. E é um recomeço para todos nós. De uma forma drástica de vida, né, Albano? Então, é importante que a gente possa entender o que os astros estão apontando para saber surfar aí as ondas de mudança com mais equilíbrio. Porque está uma montanha russa emocional para todo mundo. Isso. E esse é um ponto super importante que a gente tem que trazer como uma tabuleta, um alerta muito forte. Muita gente me procurou falando que está passando por muito cansaço, corpo muito pesado, emocionalmente muito... Pouco energizado, aparentemente. Na verdade, essa energia, é como se a gente estivesse sendo sugado pela Terra. Toda aquela densidade, toda aquela energia pesada, ela está sendo chupada para que a gente possa se elevar. Então, essa energia é muito, muito interessante, Carmen, porque, além de tudo, ela entra numa sincronicidade, como foi a grande eclipse da entrada do verão do Hemisfério Norte, em que teve uma grande eclipse. A coincidência, entre aspas, de agora ser uma grande lua cheia num festival de Halloween, ou seja, uma festa de Halloween, que traz uma egrégora muito forte do passado. E acho que as pessoas estão até tirando um pouco aquela coisa de assombração, de coisas meio vu-vu-vu, assim e tal. Estão indo mais realmente para a natureza, para a questão da abóbora, para a genuinidade, a origem mesmo do Halloween, na questão da transformação. Eu acho, não sei, Carmen, você pode até me dizer, parece que a questão da abóbora e essa coisa de meio que fantasminha era para, exatamente, afastar as má energias. É como se estivesse dando susto nas energias ruins, para que elas não viessem. Não é isso? É, exatamente. E o Halloween prepara o Natal de Renascimento, porque tem o Halloween, dia 31 de outubro, dia 1º de novembro, dia de todos os santos. Na quarta, quinta-feira de novembro, dia de ação de graças. E aí, no dia 25, o Natal do Meio Amado Mestre Jesus. É para espantar os maus espíritos e as energias de carga negativa. Por isso que eles põem caveira, colocam fantasma, e desenham. Na abóbora, eles fazem aquelas caretas, que é para espantar as energias nocivas. Pois é. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma situação interessante, que é a energia da matéria, do mundo da natureza. Você olhar para a natureza, você vê que as folhas estão... Vou sempre falar do Hemisfério Norte, porque o planeta Terra tem como ponto, o carro é a frente, é o Hemisfério Norte. As árvores estão quase que... Se a gente olhar, é o outono, é a natureza em que a energia, parece que está morrendo, entre aspas, mas, na verdade, está se transformando. Daqui a pouco, vem toda a força. Então, o que acontece? A energia do escorpião, que muita gente fala de uma forma pejorativa, de que ele é ingativo, de que ele é muito complicado. Veja, a energia do escorpião, é uma energia extremamente forte no processo transformacional. E como nós... Inclusive... Deu um erro no áudio, agora parece que voltou. Voltou. Pode falar. Voltou o áudio, deu uma mensagem de áudio. Então, essa energia do escorpião, ela é muito poderosa, porque é o Plutão que nos proporciona a grande transformação que nós estamos vivendo. vivendo em um processo de transformação estrutural, porque passa por escorpião, passa por capricórnio, nesse ano todo. Por isso, o processo da pandemia e o processo da transformação mais visível, mais tridimensional, mais... Sabe? de cara cheia, você vai enxergar a transformação ocorrendo. E qual foi o jeito mais forte que nos pegou? No bolso? No dinheiro? Na transformação material? Na forma de se colocar... da gente não poder sair de casa ou a gente tão estruturalmente nós estamos passando por um processo... Agora, pelo menos, isso aqui é um sinalzinho positivo de que está um erro de aula. Pelo menos, ele é a vida. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Esse é o cenário. Grande transformação, grande mudança, estamos na potência máxima, a influência de vários planetas intensos acompanhando de uma forma única, única esse ano, Marte passando pela sua casa, pelo seu signo natural, que traz essa força do fogo ardente atuando com coragem, com ação, com determinação. Ou seja, aquela pessoa mais resistente, mais demorada, mais... Ficou há cinco séculos tentando se modificar, dez encarnações tentando se alterar, agora ela não tem jeito, ela está sendo convidada, para não dizer outra palavra, ela está sendo convidada a mudar. A natureza está dizendo assim, eu recomendo fortemente que você se modifique. Isso me fez lembrar um famoso diretor da empresa que eu trabalhava americana, que quando ele entrava na empresa, ele falava assim, eu recomendo fortemente que vocês modifiquem o seu processo. Ou seja, em vez de mandar, ele está falando recomendo fortemente. É, o suave, né, de ordenar aquilo que tem que ser feito. Exatamente. A natureza, ela está berrando para nós. A natureza, a energia, os planetas, eles estão berrando para que a gente faça a nossa parte. Então, o livre-arbítrio é soberano, os planetas estão mostrando, estão indicando, e a energia está super forte. E eu sempre brinco dizendo, o bonde já saiu da sua origem, está passando. Se a gente não subir no bonde, a gente perde a vez. O que significa isso? Uma janela cósmica, uma janela energética que nos proporciona a executar agora. Ah, Albano, como que eu executo isso? Puxa vida, como que eu faço essa grande mudança? Cada um faz do jeito que achar melhor. Cada um faz aquilo que sente que está quebrando uma barreira invencível. Por exemplo, uma pessoa sempre achou que era impossível aprender a dirigir. Vou aprender a dirigir. Amarra, vou arrumar um jeito, ele se supera. Vou dar o exemplo do carro, até meio bobo para sair fora de qualquer outra coisa. Ah, eu não consigo não consigo aprender outra língua. Entra na internet e se inscreve no curso mais difícil que tem lá, Mandarim. Estou dando um exemplo bobo aqui, mas o fato de ele dar esse passo, e quem está ajudando a dar esse passo é o Martin Ares, que está dando todo esse gás, toda essa força, ele vai dar esse passo. Tudo bem, ok, depois ele fala, pô, Mandarim não é o meu negócio, puxa, não é bem isso, mas ele quebrou um paradigma, ele quebrou um processo de resistência de longo tempo. Então, eu dei esse exemplo lúdico de uma língua ou de um carro, mas peguem isso sobre o ponto de vista relacionamento, eu não me abro tanto com a minha família, eu não me abro tanto com o meu filho, eu tenho uma postura muito resistente à visão da vida, eu tenho muito... então agora é a hora de dar qualquer passo, cada um no seu tempo, não tem pressa, quer dizer, não tem pressa, tem uma pressinha porque a gente está em uma janela forte, mas faça o primeiro passo, não precisa dar passos largos, o capricorniano, por exemplo, ele se estressa muito quando a gente fala esse tipo de coisa, porque a energia capricorniana ela é muito lenta, ela dá um passo de cada vez, é muito seguro, o taurino também, então vocês que são capricornianos, taurinos, ou até mesmo virginianos, não tem problema de querer fazer correndo tudo, faz um passo de cada vez com segurança, com observação, os cancerianos e o pessoal de escorpião e o pessoal de peixes já são mais emotivos, já são mais sensíveis, então eles sofrem por eventualmente não conseguir dar esse passo e ficam então sabe, num sentimento de... vou dar aqui o choro como exemplo, mas assim, num sentimento amargurado de que não está conseguindo, não tem problema, né, dá um passinho só, faz uma coisinha só diferente, isso para o universo, sabe, Carmen, tem um negócio na física que é entropia, entropia é quando as energias estão se equilibrando e tudo mais, existe uma coisa que eu acho fantástica na natureza, que é a forma de exometria para todo mundo, então, o que vale é intenção, não é exatamente só aquela ação, porque assim, eu tenho um milhão de dólares, eu vou gastar, vou fazer tal coisa, meu resultado vai ser muito maior do que um cara que tem 100 reais e vai fazer outra coisa, injusto, né? Só que na questão astrológica, na questão astrológica, lembra, a astrologia ela é interior, o que está valendo é para dentro da pessoa, nós vivemos sete princípios herméticos, princípios, primeiro, mental, segundo, dual, que a gente vive na dualidade, terceiro, que tudo está em vibração e outro, da ação e correspondência para não ir os outros, então, esses princípios, esses princípios são fundamentais, o da correspondência por conta do que está acontecendo lá em cima, está acontecendo aqui embaixo de uma forma correspondente, nos mostra o momento certo para se fazer alguma coisa da melhor forma possível, vai ser perfeito? não, não vai ser perfeito, mas vai ser a melhor possibilidade que eu vou ter de usar o meu ligamento, e a outra, a possibilidade de eu ter a intenção, por isso que, no final das contas, se o cara, Bill Gates, foi lá e construiu uma ONG e está fazendo um milhão de pessoas bem feitas, e se eu, na minha comunidade, consegui duas pessoas bem feitas, nós dois somos iguais, nós dois somos iguais, porque eu consegui dentro do meu esforço, dentro da minha estrutura, duas pessoas, ele conseguiu 20 milhões de pessoas, tudo bem, né, então, essa isonomia, ela é muito importante para as pessoas perceberem que a necessidade de urgência é importante, sim, nós estamos num momento de urgência, ok, mas também precisamos perceber que cada um pode fazer dentro do seu quadrado, dentro da sua possibilidade, e aí você tem uma coisa bem legal, né, Carmen, eu sempre lembro aquela famosa historinha de que pegou uma estrelinha no mar e jogou de volta na areia, né, aí, puxa, mas você pegou uma estrelinha, puta, e tantas delas estão morrendo, ah, mas para essa eu fiz a diferença, né, então, essa é a grande lição, né, eu peguei e joguei de volta para a água, para essa eu fiz a diferença, então, acho que é aí que a gente já percebeu o quanto que é importante essa lua super forte que a gente está vivendo, tão intensa que, pegando aqui uma imagem hollywoodiana, se a gente está olhando uma noite estrelada, aquela luz prateada, esse mês de outubro é uma lua daquele igual do super-homem que traz a lua bem perto da terra, ela fica grande e está super prateada, sabe aquele filme de super-homem, é que ele traz ele puxa a lua para perto da terra e fica super-iluminada e a namorada dele fala, nossa, que legal, então, a gente está vivendo um momento extremamente forte, como se a gente estivesse vendo uma lua extremamente prateada, intensa, que nos reverbera emocionalmente para uma situação de emoção, sentimento, ação, força, coragem e tudo isso trazendo a oportunidade da transformação. Ah, isso está acontecendo em que parte da minha vida? Hum, esse é o ponto, né, Carmen? Cada um vive a sua particularidade. E agora, eu vou colocar na tela para você... Eu vou desativar os comentários. Oi? Pronto. Eu desativei os comentários para poder enxergar o teu mapa. Ah, legal. Vamos ver se tudo funciona bem aqui. Vamos ver aqui. Pampam. Bom, aqui, eu estou mostrando para vocês, vamos ver se dá para enxergar pelo menos uma parte, né? É. Dá para enxergar. É, eu vou... Eu vou mostrar aqui de uma forma a vocês perceberem o que eu estou falando. Hã? Tá ótimo. Pegou? Ótimo, né? Tá, eu vou procurar até colocar alguma coisinha aqui, sempre inventando alguma coisa, né? Aqui, ó, é o Sol. Ok? Então, se vocês pegarem e perceberem que aqui é o Sol, aqui é a Lua, é a Lua cheia que está acontecendo agora no dia 31. Ok? A Terra, a Terra está aqui, essa bolinha, essa bolinha aqui, branca. Aqui nós temos o centro. Esse aqui é o sistema do Diacal. Então, quando o Sol está aqui e a Lua está oposto, é a famosa Lua cheia. Porém, olha que interessante, nós temos um planeta junto com a Lua, que é o Urano. Esse planetinha aqui é Urano. Deixa eu passar essa borracha aqui para não ficar muito... Mas, e Urano significa é o planeta do quê? Significa o quê? Então, esse Urano, esse Urano, junto com essa brincadeira do Sol e a Lua cheia, ele entrou na festa para acelerar o processo, para aumentar esse poder de quebra, de transformação, daquela energia da... Urano representa... Eu vou falar as palavras e vocês vão dar risada. Urano representa igualdade, fraternidade, liberdade, audácia, irreverente, único, criativo, rápido, veloz, não tem ordem, é tudo para um, tem... Quem que representa? Quem que representa? A energia de aquário, Saint-Gemain, e toda essa energia... Urano é exatamente a energia da velocidade não convencional, É ser diferente Essa energia aquariana Que os aquarianos, por sol em aquário Sabem bem Traz essa força super grande De serem diferentes Serem únicos Serem audaciosos Às vezes ele usa uma roupa diferente Porque é o jeito que ele mostra ser diferente Outras vezes ele fala diferente O aquariano sempre tem uma característica Muito interessante Magnética E nos atrai muito exatamente por essa audácia Em que ele tem O urano aqui está polarizando a lua E nós estamos tendo aqui O sol e a lua Recebendo junto esse urano Super forte Criando uma oportunidade De tornar mais forte ainda Essa energia Então eu vou mostrar agora Aqui Esses outros planetas aqui Estão criando mais força ainda Porque Eu vou voltar aqui de novo Espera aí Para não ficar muito Aqui nós temos Marte E aqui nós temos Plutão Júpiter E Saturno Esses três planetas Eles estão desde o ano passado Juntos Em 2019 Em dezembro Eles ficaram juntinhos Fortes Foi quando trouxe Todo o processo da pandemia Como mensagem Assim como Quando Plutão Entrou em Capricórnio Da década de 80 Trouxe a AIDS O Plutão em Capricórnio Em 2008 Quando ele entrou em Capricórnio Ele trouxe o problema Da quebra de valor Da bolsa de valores Toda a questão financeira Toda a preocupação Das pessoas a pensarem em dinheiro E ele veio vindo Veio vindo Vem vindo E em 2019 Ele se juntou A esses outros dois planetas Júpiter e Saturno Se uniram E estão juntos E vão ficar aí Mais dois anos Mais dois anos Mais dois anos O Plutão O Plutão só sai de Capricórnio O Plutão só sai de Capricórnio Em 2025 Porém O Júpiter já vai sair daqui Já vai entrar em Aquário O Saturno vai entrar em Aquário Então já vai haver O ano que vem Já vai haver Uma dispersão deles De modo que Isso já vai trazer Uma certa Vai todo mundo Ficar mais aliviado Vai vir outras coisas boas Mas ele não terminou O trabalho Ele vai terminar O trabalho dele mesmo Da transformação profunda Do Plutão A nível Lá A última gotinha Da limpeza Que tem que tirar Quando ele sair de Escorpião De Capricórnio E ir para Aquário Então A gente Voltando aqui A lua cheia Essa lua cheia Quando? Quando que ele sai? 2025 2025 O Plutão? Porém Mas tranquilo Carmen Tranquilo Porque o que acontece A parte mais pesada É esse ano O ano passado No meu ver Até o ano passado Foi mais pesado Do que esse Por quê? Porque ele veio Com a aproximação Trouxe a Sabe Ela se formou A união De todas as forças Aconteceu Precipitou Caiu a chuva Agora começa a dissipar Mesmo que ele saia Só daqui a um tempo De Capricórnio Mesmo assim Já vai começar A ter outros Aspectos Muito positivos E 2025 Para frente A gente tem Uma subida Vertical De melhora Na humanidade Como não se viu Há muitos e muitos anos Isso é histórico É um estudo Muito bonito De um astrólogo Que já faleceu Francês Bernard Esqueci agora O nome dele Mas Que mostra Que a gente Veio o pior vale Pior vale De todos os tempos Inclusive superando A primeira guerra mundial Quando eu falo vale Lá embaixo Agora ele está subindo Mas a diferença Vai ser que ele vai subir Em uma velocidade Como nunca outra Também aconteceu Então O grande momento Desse sol Dessa lua Tendo esse visitante Urano Que está em touro E vai ficar por sete anos Em touro Esse urano Aqui em touro Vai ficar por mais seis anos Um ano Vai ficar mais seis anos Aqui em touro Ele Está afetando Essa lua cheia Intensamente Aí eu estava falando Sobre Onde que isso Pega no meu mapa Ou no seu mapa Ou de quem está Nos assistindo Vai depender Do ascendente Da pessoa E o que é O ascendente Da pessoa O ascendente Da pessoa É exatamente Um ponto Que nós temos aqui Só para As pessoas Terem uma visão Essa flechinha Aqui Mostra O ascendente O que é o ascendente Quando você está Olhando para o sol Às seis da manhã Na praia Está ascendendo No horizonte Um planeta O sol Mas atrás do sol Tem a constelação Vamos supor Que já hoje O sol está Atrás Tem a constelação De escorpião Então o ascendente Dessa lua Dessa lua cheia É aquário Da qual a gente Estava falando Durano Que rege o aquário Olha que lindo A gente tem uma série De informações Uma sobrepondo A outra Mostrando a força Que essa lua cheia Vai estar fazendo Voltando Que ponto Do meu mapa Isso está acontecendo Vai depender Do ascendente Da pessoa Porque nesse caso Quem tem o ascendente Em aquário Por acaso Está pegando A casa quatro E a casa dez Então é que Nesse caso As pessoas Com ascendente Em aquário Vão estar vivendo Muito a questão Profissional Família Agora Se esse ascendente Está em escorpião Por exemplo Vai estar pegando Esse eixo aqui Pegando o eu E o outro Eu e a outra pessoa As outras pessoas E assim sucessivamente De acordo com o ascendente E algumas posições No mapa astrológico Daí eu tomei A liberdade Carmen De promover Uma vivência Astrológica Onde eu pudesse Dar às pessoas A oportunidade De entenderem Os momentos E os pontos Magnéticos E mágicos Por que não dizer Da grande transformação Que ela tem Porque cada um Tem o seu mapa Cada um tem os seus aspectos Eu brinco dizendo Que cada um Recebeu de presente Do universo Um software Onde ele pode Usar esse software À vontade Dentro das características Que o software Lhe deu Que são os aspectos Astrológicos Então esses aspectos É a matéria-prima dele Ele tem aquilo Com ele E ele navega Ele mexe Porém É que nem assim Vou brincar O cara recebeu A menina recebeu Um Excel Ela pode aprender A fazer Excel Só uma soma De multiplicar Ou de somar Ou fazendo Um super planilha A ferramenta É aquela Então a gente Às vezes usa A nossa ferramenta De uma forma Muito pequenininha Com poucas Informações E não tira Todo proveito Que a gente Poderia tirar Assim como Estou usando Excel De brincadeira Quer dizer Eu recebi De presente Do universo Um Excel Mas eu uso Só para fazer Continha de mais e menos Quando eu poderia Fazer Muitas planilhas Então cada um Recebeu um programa Cada um recebeu Uma forma De se trabalhar E tendo informação Porque às vezes A pessoa não é Porque ela Ela só faz aquilo Porque ela É porque ela Não tem consciência De que tem tantas Outras potencialidades No mapa Para que ela Possa se transformar Então quando a gente Fala Olha você tem Um super Excel Você não tem Só uma Continha de mais e menos Você tem uma Super ferramenta Na mão E aonde está Sinalizado isso No seu mapa Aqui, aqui, aqui Ela consegue criar Um processo Transformacional Gigante Sabendo o momento Certo para que isso Ocorra Porque vai de acordo Com o que você vê Isso aqui É o momento Astrológico Do dia 31 Agora Só para a gente pegar Esse aqui é do dia 16 Olha só Nós tínhamos Foi quando A gente teve Uma energia Da Lua Nova Sol e Lua Em conjunção Vou mostrar aqui Rapidamente Aqui Sol e Lua Estão juntinhos Em Libra E fizeram Uma quadratura De novo Com Plutão Urano Plutão, Saturno E Júpiter Aqueles três Que estão mexendo Com a pandemia Com a estrutura mundial E fecha aqui Com Marte E fecha de novo Aqui Esse retângulo Esse triângulo Aqui Vermelho Mostra Uma super força Que começou Na Lua Nova No dia primeiro No dia 16 De outubro Lua nova E que vai culminar Agora nessa Lua cheia Então Nós temos no mês de outubro Duas Luas cheias Uma anterior a essa aqui No meio Tivemos uma Lua nova Super forte Essa do dia 16 E agora No dia 31 Aquela super lua Cheia Que a gente acabou De falar É mega Super power Blaster De influência Então Olha aí Participem da vivência Imperdível Na quinta-feira Dia 29 De outubro Das 19h30 Às 21h30 Com a Lua Você envia Os seus dados Data de nascimento Hora local De nascimento Ele vai confeccionar O seu mapa Para que você saiba Como a Lua 1 Está afetando O seu mapa Agora Nesse incrível Maravilhoso Diferente ano De 2020 Né, Albano? Exatamente A ideia É dar para as pessoas A oportunidade De elas conhecerem O que elas têm na mão O que elas podem Usufruir Para se transformar Na potência máxima Dessa transformação Num momento Super importante E tirar de frente Todas as pedrinhas Que ficaram Para entrar realmente No novo ciclo 2021 Tem muito aspecto bom Embora a gente falou Do Plutão Que vai demorar Mas tudo bem Isso é uma coisa Super sutil Perto do que a gente viveu E que Muito aspecto bom Em 2021 Está por vir E cada um tem No seu mapa Júpiter Urano Vênus Que traz para a gente A riqueza A riqueza Em vários aspectos Não só financeiros A riqueza De relacionamento De ideias De criatividade Então A gente tem Ciclos E esses ciclos Estão surgindo Graças a Deus Bons ciclos Estão surgindo E aí Que é o momento De a gente olhar No mapa E ver Bom Que momento Esse bom Se está pegando No meu mapa Ah Se está pegando Do Do ego Vou fazer algo Criativo Fazer algo Que me faça Espiritualidade Tem muita gente Senada fortemente Para ir para a questão Da espiritualidade E ela entende Com o mapa Porque E aonde Ela exatamente Tem que caminhar De novo O bonde saiu Já Está passando Se a gente não pular Em cima dele Ele vai passar A gente não pega o bonde O momento É super importante A janela cósmica Que a gente tem Ela abre E se fecha Porém Você tem que Ser Tranquilo Com o seu tempo Mesmo sabendo Que existe um senso De urgência Mas não fique Desesperado Não fique estressado Vai fazendo De acordo Com o seu tempo E a gente Deu A oportunidade De Numa vivência Astrológica Ter oportunidade De uma forma Massiva As pessoas Conhecerem O seu mapa Por isso Que eu peço Para que mandem Antes A data de nascimento A hora A hora Exatamente Se é de tarde Ou de manhã Que isso Ajuda muito A gente Na hora De confeccionar O mapa Porque a gente Prepara esse mapa Entrega E ela já Entra na vivência Já prontinha Com o mapa Na mão Com uma pequena Costila Onde a gente Vai estar Dando para ela As diretrizes E ela vai estar Olhando Fazendo que nem Os maias Olhando e observando Olhando e observando Constatando E vai Entendendo Perfeitamente Tudo que o mapa Dela diz E dali Ela sai Com muita informação Rica Muita gente Me pede ainda O aulão Não sei se Não Não precisa O nome Completo É o nome Data de nascimento Hora de nascimento E cidade De nascimento Deixa eu aproveitar Esse break A Eliane O Willi É lua azul É lua azul Beijo Lili É lua azul É a lua cheia É a segunda lua cheia Do mesmo mês É uma lua super forte No dia 31 de outubro Para abundância A abertura De energia Data Hora E a cidade Você nasceu Ele vai lá Na longitude Sei lá o que Para confeccionar O seu mapa Né, Obano? Está me ouvindo? É Estou vendo Hora E cidade Apenas a cidade É suficiente Eu nasci em Santos Nasci Qual seja o lugar Porque com isso Eu faço O levantamento do mar Cidade é importante Porque a gente tem Lembra Você é o centro do universo Você Onde você nasceu É o ponto que Está sendo Toda a energia Convergida para você Então Essa é uma situação Importante Porque você Com o mapa na mão Você vai ter a oportunidade De entender Qual é o lugar Onde você vai poder Usar a sua potência máxima De transformação De modificação E ainda ter a chance De de repente Ter o mapa De outras pessoas Que você queira fazer Junto Para poder ajudar As outras pessoas Nesse processo De transformação Muita gente me perguntou Sobre o cursão Sobre o aulão De astrologia Em um outro momento Em uma hora certa A gente vai Voltar a fazer Para iniciantes Quem não sabe nada De astrologia Muita gente me pergunta Mas eu não sei nada De astrologia E o aulão Foi super bom Ok Um dia a gente vai Novamente Fazer essa edição Por hora Vamos sentar no bonde Por hora Vamos aproveitar A passagem Do aspecto Que está acontecendo Super forte Super bom Para que a gente possa Aproveitar o máximo Não sei Carmem Se você tem alguma pergunta Alguma curiosidade A Tereza Queiroz Mora fora do Brasil Mora nos Estados Unidos E o som dela Está sumindo Está gravado Todas as nossas lives Ficam gravadas No Instagram E também Você pode depois Dar uma olhinha lá Para você estar ouvindo E para quem não sabe O site do Instagram É o meu Carmembalhesteiro É onde ficam Todas as lives Que a gente faz E outra coisa Para você que vai fazer A vivência do Albano Na quinta-feira Dia 29 Se você não souber A sua hora de nascimento Não faz mal Ele faz o cálculo Pela astrologia medieval Se você souber Que é de manhã À tarde À noite Já ajuda Mas tudo bem Porque antigamente Os antigos não marcavam A hora que nasceu Na certidão de nascimento E dão o mapa Na mesma forma Olha, Albano Isso mesmo, Carmem Isso mesmo Naquela época Talvez o rei E uma outra pessoa Sabiam a hora que nascia Não sabiam Que dia nasciam Então A astrologia medieval Ela tinha Uma assertividade Muito grande Não levava em consideração Plutão Urano E Saturno Que naquela época Eles não eram utilizados E mesmo assim O nível de assento Era muito grande Então Com relação a isso Tranquilo Sabe que a lua cheia Peraí Tereza É na Bélgica Que ela mora Não é na Califórnia Eu vou até escrever Que é pra não errar mais Certo? So sorry Eu sabia Eu lembrava Que você tinha escrito Lá Beijo aí na Bélgica Pra todos Fala aí É Uma coisa legal Que as pessoas Precisam Estão cientes De que a lua cheia É um momento Muito legal Pra se fazer Também Atividades sociais E aí Eu lembro Que vai ter Uma festa Do Halloween E a Carmen Como sempre Inovadora Sempre fazendo Algo diferente É o Halloween Virtual Que a gente vai ter Assim como a Carmen Foi a primeira A fazer o Halloween No Brasil No clube Num lugar Fisicamente Dessa vez Acho que vai ser A primeira festa Halloween virtual Então aqui fica A dica Já pro pessoal Aí É imperdível E a lua cheia É super boa pra isso A lua cheia É super favorável Pra qualquer tipo De encontro Atividades Coletivas Então fica aqui A sugestão Das pessoas Verem um pouco Melhor aí Né, Carmen Qual que é O dia E tudo mais É Sexta-feira É um dia Depois da tua Vivência Dia 30 Às 5 da tarde No Zoom Tem as diretrizes Aí no Face E no nosso portal Pax.org É Seguinte Eu, Tereza Ainda a gente Não tá com o Paypal As pessoas Têm feito no Paypal De pessoas Depois me manda Um e-mail Pax.org Tem outras pessoas De Portugal Também Que vão participar De outras vivências E eu vou organizar Isso aqui Me dá dois dias Que eu respondo Um dia, né Até amanhã Eu respondo Pra vocês Certo E Albano Então a gente Tá com nove minutos Pra o Instagram Acabar o tempo Eu quero Conver as pessoas A estarem amanhã Comigo aqui Às 5 horas Eu converso com a Lana Morim Sobre constelação Sistêmica E depressão Porque depressão É um problemita Que tá atingindo Muita gente Nessa época De isolamento social Então vem aí Com a gente Às 5 horas E Albano O tempo é todo seu E família Pax Inscreva-se na vivência Na quinta-feira Dia 29 Pra você entender Como é que essa lua azul De abundância A abertura de caminhos Tá afetando a tua vida Nesse teu momento Pessoal Profissional Afetivo E o que você pode fazer Com as informações Porque o Albano Vai confeccionar O seu mapa astral Antes de você chegar Na vivência Na quinta-feira À noite E amanhã já é Quarta-feira Então vamos lá E aí Porque a gente Trabalha muito Principalmente em dia Que tem a vivência Trabalha mais ainda Porque a pessoa É super de última hora Mas pra você Ter o seu mapa Inscreva-se Pra que você Possa estar lá Totalmente Com tudo na sua frente Mais a fila Que explica Pra você entender melhor Esse seu momento Albano O tempo é seu Então, Carmen Realmente É isso aí As pessoas vão ter Uma grande chance De poder O super difícil Que a gente está vivendo Que é O meu negócio A minha empresa A minha família Meus diretrizes As minhas angústias As minhas dificuldades Pessoais Tudo isso Pode ser claramente Trabalhado por você Identificado Claramente por você O reafirmado Aquilo que você Tinha dúvidas É fantástico A oportunidade De fazer Isso via Travou aí Não, não Continua falando Ele está com dilema Deixa eu ouvir Acho que travou, né? Não, mas Eu te ouço Ele está com É Está rodando Está rodando A gente não quer ser Do universo A gente tem uma visão Errada Oi? Não, perguntaram Quando vai ser A sua vivência Quinta-feira 29 de outubro 19h30 No Zoom 60 reais 19h30 Ok É É praticamente O preço De uma pizza Hoje Então vai ser Super Um preço Super Simbólico Para que as pessoas Possam Não precisam ficar Limitadas Circuitos Circuitos Já identifiquei Já identifiquei Que eu tenho Obstáculos Transformador Transformador Meu parabéns Meu parabéns Para todos Que estiveram Por vocês Talvez sendo O centro Dessa oportunidade Assim como foi Nas vivências Também foi lá atrás Nas vivências Metafísicas Nas conferências Gente inclusive De fora Do país Que estiver Aqui Então mais uma vez Super obrigado E para as pessoas Que tiveram aí Momentos de Instagram Travado Sorry Não Está ótimo agora Obrigada Eu que te agradeço A amizade O profissionalismo E Família Pax Quem sentiu o chamado Estejam presentes No dia 29 de outubro Quem está feita 19h30 Na plataforma Zoom Tem todas as diretrizes Aí na nossa página Do Instagram Arroba Carina Tresteiro Vai ficar gravado Para vocês assistirem Depois E é 60 reais O ano vai Te oferecer Uma postil E o seu mapa astral Com a análise Do seu mapa astral Antes de você Entrar na aula Na quinta-feira Você já vai estar Com o seu mapa Na realidade Para você entender Durante a aula Como é que essa lua azul Vai estar afetando A sua vida agora E Tereza Você escreveu Que fez o seu ritual Dos Elohim E foi emocionante Que bom Eu fico feliz E que eles abençoe A sua vida E todos nós Da família Pax Do universo Da nossa Mãe Terra Albano Obrigada Gratidão Namastê Obrigado Aloha Tudo de bom Família Pax Volta amanhã Com a Luna Morim Sobre constelação Sistêmica Depressão Beijo no coração Gratidão Namastê Obrigado Albano E aí Tive outside